Como vou saber O que acontecerá O que vai ser o amanhã Não dá pra imaginar Às vezes eu esqueço E deixo de enxergar Que estarás comigo Se o mal chegar Estou em tuas mãos A vida te entreguei O meu futuro é teu Pois já te dei meu coração Estou em tuas mãos E só confiarei em ti Erguerei a minha voz E cantarei louvores mil Pois eu sei Que estou em tuas mãos Não irão durar Riquezas materiais Mas eu sei Que o teu amor Pra sempre viverá Hoje tenho a paz E descanso em ti Pois eu sei Pois eu sei Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Quando estou em tuas mãos 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 E só confiarei em ti Erguerei Erguerei a minha voz E cantarei E cantarei louvores mil Pois eu sei Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Pois eu sei Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos Estou em tuas mãos